Chegou em leme as óticas Fabrilem, novo ponto de referência para quem busca qualidade e o melhor preço da região. Aqui você encontra os óculos que combinam perfeitamente com você e as lentes de alta tecnologia. Tudo pensado para garantir o que há de melhor para a sua visão. Venha visitar a nossa loja. Nossas especialistas estão preparadas para te ajudar a cuidar da saúde visual sem abrir mão do seu estilo. Óticas Fabrilem, seu olhar merece o melhor. Nossas especialistas estão preparadas para te ajudar a cuidar da saúde visual sem abrir mão do seu estilo.